E pensar que a gente pegou essa conta com 285, 285 de esmagamento e 310 de dano crítico. O 385 colocou mais 30 de esmagamento e mais 60 e poucos de dano crítico. Evasão quase 2,400, precisão quase 2,400. Ataque de feitiço tá com 7 mil, porém tem os baguim que trigam lá e dá mais 60 e pouco, não sei o que, vai bater uns 7,200, né? O sucesso de habilidade tá com 172, resistência tá com 142, isso aqui é muito bom, pra esse nível de conta é muito bom, né? O dano de habilidade é altíssimo, cara, altíssimo. Pode pegar os megazord aí por aí, velho, os caras tem mais ou menos isso aqui de dano, tá? A gente tem um pouco menos de redução, mas é bom pra caramba ainda. O dano de habilidade é 195, redução de habilidade é 164, é muito bom, muito bom mesmo, tá? A base de reduções eu não sei tanto, tá? Reduções de dano de... eu sei que sem o colar defesa ou colar lendário, 1420 é bem legal, tá? Tá nice, tá ok, tá ok, na verdade, né? Se a gente botar um colar lendário aqui, fia, aí minha nossa, aí virou puro creme de verde, né? Foca level, cara, pior que depois do level 125 não precisa de muito level não. É bom manter, né? Mas a gente vai pegar level 130 fazendo por hora de pedra. Redução de dano de esmagamento, redução de dano crítico, eu não tenho muita base pra te falar, Ah, mas aqui tá até que tá ok. O status tá muito bom, muito bom, muito bom. O status já tornou pra aumentar um pouco, na verdade, mas tá bom. Cara, até o 131 vai, depois do 131 vai, é muito caro pra upar level. É basicamente puro praça. O 130 vai pegar, não vai pegar 130, vamos. Cara, pra você ter uma ideia, desde quando a gente começou, o Matemática usou alguns poucos... a gente pegou a conta com 226 tickets, tá com 240 e a gente nem cachorra, isso aqui é só evento e as paradinhas, tá ligado? Fazendo isso aqui, não vai catar 130, eu acredito. Então, a maga congela no crítico, né? Congela, congela mesmo. 100 escra não é importante, ainda mais no seu level. Galera, não é. Vamos lá, ó. Na moral, na moral, eu quero os defensores de level depois do level 125. Depois, o que você ganha depois do level 125 a cada level upado? Status? Quanto? Miss? Não. Miss não é resposta. Mais bonito? Aí é verdade. Cara, quase nada. Ganha, óbvio que é status, mas é pouco. Vou mostrar pra vocês. Ó, o level 125, ele é muito importante, galera. Por que que ele é muito importante? Por causa que ele libera pra você o treino ermo. Inclusive, a gente vai upar hoje. Isso aqui é muito importante. A última aqui, ó, libera com o level 125. Entendeu? Então, é muito importante mesmo o level 125. Muda muita coisa, beleza? Agora sim, é... Aqui, ó, status, tá? Só pra vocês verem aqui tudo mais. Ó, vamos lá, ó. A cura é precisão e evasão. Ó, vou deixar o dedo aqui marcado pra vocês verem, ó. Precisão e evasão. Aqui, ó, precisão. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo, tá? Precisão e evasão, spell attack. E o último aqui é PVP. Precisão e evasão, nananã. Ó. Vocês não estão vendo, mas eu vou falar pra vocês aí e tal. Ó. No level 125, você tem 992. E no 126, você ganha 8 de ataque e power. Você ganha 4 de precisão e 4 de evasão. Pô, Marco, vai. Mas se você for do 126... Do 125... Do 125, que é precisão e evasão. Por 135, você ganha 36, cara. É dois codex, upa, 10 level e tal. Então, tipo assim, cara. Você ganha muito pouco atributo, cara, pelo up de level. Óbvio que pode lançar coisas futuras que você de level e tudo mais e tal. Mas, mano, eu tô falando isso aí sem zoeira. Quem tá desesperado, minha nossa. Tem que cá tá level 130. Você já tá level 125? Já tá indo bem. Foca nos seus status. True status, cara. Bota 130, Marco, velho, pra ficar bonito na foto. Mano, na moral, velho, eu vou te falar, mano. Nós vai bater em muita conta level 130. Eu tenho certeza que eu tô falando pela base de status nós tem. Cara, a gente vai catar level 130 sim. Até o 131 é beleza. Do 132 é o dobro. É ridículo. Depois do 132, as contas por cima. Se você fosse caixar em praça, é 500 doll, mano. Um level 500 doll pra catar 4 bagulho de cada status. Você tá maluco, velho. Não, eu vou até o level 130, nós vai com isso aí que nós tem. E depois, enquanto isso, dá-lhe equipamento, postura do sapo, izaz, nananã. E pá. Esse lance de level a todo custo, até o level 125, eu concordo com você. Tá ligado? Libera muita coisa o level 125. Mas depois disso, não se ilude, cara. Então, a gente vai catar level 130 fazendo praça de pedra. Tá? Praça de pedra. E é isso aí, mano. Tá ligado? Cara, de verdade, tem várias contas, mano, que é level 127, 125, até ok. Mas tem, sei lá, 500 codex, cara. Mano, é muito papel, velho. O mais é que você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Woo!